O meu nome é Carla Linhmei e atualmente atuo na área da Saúde Integrativa e Sistémica. Decidi participar no KDF Live, pois já sou frameworker e este evento é um bónus gigante que a gente tem dentro do KDF. Aprender com o Ricardo neste evento e com a sua equipa também consegue transcender qualquer tipo de expectativa. Isto porque a entrega é imensa, a dedicação é espetacular e nós conseguimos sentir-nos parte integrante do evento, mesmo sendo online. Quanto ao conhecimento adquirido aqui neste evento, eu posso dizer que para mim não tem qualquer tipo de preço, já se superou de qualquer investimento que já pude fazer. Porque eu consegui já, em pleno evento, conseguir ter maior clareza, um direcionamento focado, o apoio dos outros colegas da equipa, o apoio mesmo da equipa do Ricardo para estruturar determinados passos no meu negócio. Em pleno evento é isto que eu já tenho. Datas definidas, planeamento estruturado, tarefas atribuídas e isto é de um valor incalculável. Para quem está a pensar em participar no KDF? Acreditem que é um investimento que tem retorno garantido imediato. Por isso, invista!